. 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 Eu tava mais machucado. Eu não tenho muita consciência não. Eu não tenho muita consciência não. Deu. Não, porque aquele ali. Ali eu fui na bola, peguei a bola e peguei o gol. Falta, falta. Não deu nada, eu vou até o juiz apitar. Puta tudo. A não ser que machuque alguém. Não, duvido da pita, pita. Duvido da pita. Rebota. Faleu. Faleu. Mas precisa tá, claramente. Um passo assentoso desse. Que deu amarelo? O cara quase agarrou a boca, a bola. Lateral, lateral, lateral. É o pai dele? É o pai dele? Ele tá tomando espo. É o pai dele. O pai dele é o pai dele. É o pai dele. É o pai dele. É o pai dele. Porque o campo ele é gostoso. Ele quer dar vantagem porque a gente tá muito daora demais, mano. Boa, garoto. Boa, garoto. O pai dele é meu. Vá, garoto. Vai. Isso aí não dá nem a paz, não. Ficou assim, ó. Só pra tirar do trabalho. Eles trocam tudo. Eles botam essa barinha aí depois. Meu filho, eu chego em casa, quando eu chego no parque... Falta, hein, juiz! Falta, hein! Falta? Pô, então vai virar o filho de pancada. Mas foi falta, né? É, Rafa! Tem dois, né? Eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar mesmo, não! A frente é isso! Vai levar a bola pra casa, o Rafa, pô! Valeu, terceira! Aperta, aperta, vai! Começa! Falta pro laranja! Gol! Vai rolar um contrato, hein! Laranja a bola! Laranja! Laranja a bola! Ele só tomou um gol que eu vi, cara, e por que desviu no jogador? Se não, eu tinha tirado. Não sabe como é que é isso aí, né? Passar, drogas! Aê, Jean! Vim! Tem dois times igual de fora, não é? Passa! Do outro lado, do outro lado! Ah, mano, não tem diferença nem! Só tem um de fora! Não vai ficar pra aí, hein? Terceiro de bota! Não, mas aí tem ele aqui, que nos jogou, o time dele, mas tem um outro lá atrás, né? Tem outro lá atrás, né? Tem um do outro aqui, só um treino lá de fora. Aqui, aqui, sozinho, então! Vem! Aparei! Aqui, aqui, sozinho, senhor! Sozinho! Vem! Tô com a bola! Agora que eu tô vendo, são gemes? Não sou idêntico, não. Tá com a mesma roupa de sacanagem. Não tem bom, não. Não tem bom, não. Não, não, esse tá aqui. Três na boca, hein? Ainda bem que é mais firme. Mais firme ali. Espera, espera, espera. Deixe cá, você recupera ali. Mais firme. Mais firme. Mais firme. Dá um lençol nele. Boa, moleque. Canto, bota. Vai o corredor. Ele só corre com a bola toda hora. Dá a bola, Rafa. Tá correndo com a bola no campo direto, pô. Que nem areia, não, pô. Eita, que... A cabeça, amarra. Vai, 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 vai. Vem céu, vem céu. Vem, vem, céu. Vem, vem, vem. Ai, minhas costas. Tem que ver na areia, negão. Corocone. Corocone. Aqui é light. Puxa a rede aí, puxa a rede aí. Puxa a rede. Puxa a rede. Puxa a rede. Deixa o outro pegar. Vai. Deixa, Jerônimo. Deixa, né? Homem-Aranha. Não, mas é bom que ele é mó gato. Olha lá. Homem-Aranha. 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 Essa vai ser vinda. Vamos lá. O Râo da velhão, Rá. E aí, muito obrigado. Vai ter sete ouro na arco. ele não conseguiu se adaptar a grama não ele é o catice mas aqui na grama ainda não conseguiu 11 44 olha só vou avisar um negócio pra vocês a partir do mês que vem o nosso horário é de 10 horas ele disse que a gente demora a chegar tem que chegar aqui umas 9 e meia pra 10 horas vai ser de 10 até que hora? de 10 até que hora? ele disse que em 10 horas se tiver tudo pronto 10 horas falta aí todo mundo aí foi mal foi mal foi mal foi mal foi mal o nosso lado de domingo nem tem juiz a gente mesmo que quer coisa o jogo foi duro parou o jogo não tem pela hora que juiz tem que ter esse juiz tá ligado tem pela hora que precisa ser juiz mas a nossa tá escorregando ele por isso que ele não tá escorregando ele bateu na mão dele 1 a 0 não pode vir pode vir pode vir 1 a 0 pega Marla chegou com isso aí o 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